Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, mais um vídeo do canal Adalto Jogos, todos os dias, 10 horas da manhã, tem um vídeo novo de Minecraft aqui nesse canal maravilhoso, então se inscreva se você ainda não é um inscrito. Vamos continuar fazendo aqui, ó, esse monte de camposteira aqui, vai tudo virar, deixa eu pular aqui, vai tudo virar plantação pra galera trabalhar. Por que eu não tô ouvindo? Ah, tô ouvindo, pensei que tava sem áudio. Ó, só que negócio, que eles acabam com o meu perfeccionismo, que eles ficam replantando tudo errado. Tem problema não, eu sou superior a isso, eu vou tolerar isso daqui que eles estão fazendo. Deixa eu colocar água aqui primeiro, pra depois a gente plantar as coisas. Opa, não posso estragar a fonte. Vamos aqui, deixa eu colocar tudo aqui, ó. Galera, todo dia, 10 horas da manhã, sai um vídeo novo aqui no nosso Minecraft, olha o nosso hotel que maravilhoso. Todo dia, 10 horas da manhã, sai um videozinho novo aqui, hein. Assista nossos vídeos, aqui eu vou ter que cavar. Assista nossos vídeos, sempre às 10 horas da manhã aqui no canal, tá. Todo dia, ó um gatinho, todo dia, sábado, domingo, feriado, sai um vídeo novo aqui. Vamos lá, eu vou ter que dar uma consertada nisso daqui, nessas pedras que não podem ficar assim. Tem que ficar tudo na areia, galera. Tudo na terra, na verdade. Eu vou ter que consertar isso daqui. Aí, essas camposteiras tudo aqui, ó. É pros caras trabalharem. Deixa os homens trabalhar, deixa os homens trabalhar. Aqui tudo vai virar calha de água. Aí, eu tô afim de espirrar. Sabe quando você tá afim de espirrar, mas o espirro não vem? Aí, fica só aquela coceira. Opa, perdi uma pata, hein? Um mais, tenho. Temos sim. Tô fazendo aqui, ó. Eu sei que vocês já estão aqui querendo trabalhar. Tô fazendo aqui pra vocês. Aguenta aí um pouquinho, tá. Pra vocês ficarem felizes. Aqui tem coisas pra destruir. Aqui depois a gente faz. Deixa eu só criar aqui as calhas. Pega aqui esse monte de coisa. Já dá pra plantar coisa pra caramba aqui. Já dá pra deixar os homens trabalhar. Isso. Agora, vamos consertar as pedras do caminho. Ai, que lindo isso, né? Vamos tirar as pedras do caminho. Lindo isso que eu acabei de falar. Deu até vontadezinha de chorar. Aqui, tudo certo. Aqui, tudo na terra. Aqui também, tudo na terra. Tudo na terra aqui. Tudo na terra. Aqui também. Aqui. Um pouquinho aqui. Pra consertar. Opa. Tem um felino miando por aí. Opa. Tem um felino miando. Que lindinho. Eu lembro do meu sobrinho. Quando eu sou um miado. O Alexandre. Porque ele fica miando. Falando que ele é um gato. E eu sou o dono dele. Ele é um pequeno felino. Opa. 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 Aí. Tô tirando aqui tudo que é pedra E eu quero deixar tudo aqui, ó Só na terra Tá escurecendo já, hein Ó, ó os Os perigos aqui, ó Essas gritas aqui atrás Isso não é legal Tem que limpar isso tudo Vamos dormir Aqui já tá tudo na areia certinho Vamos Ei, vocês Vão tudo subir Acredito que vocês vão ficar tudo aqui fora E se vier zumbi aqui Querer matar vocês Eu vou dormir lá no meu quarto de concreto Vocês que lutem Não pode ser assim, né, gente Eles tinham que vir aqui dormir Eles não vêm muito longe, né Tem uma galera aqui dormindo Cadê a galera dormindo aqui nos quartos? Só tem um aqui dormindo Pensei que eu ia entrar aqui E ia ter maior galera dormindo Ninguém Gente Cadê meus Galera do meu hotel? Tem um dormindo ali, ó Aqui tem três Muito errado isso, hein Muito errado isso Cadê meus Meus hóspedes? Vamos dormir Eles não estão querendo subir pra cá Tem problema não Desce 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 Aí agora Vamos dar uma olhadinha aqui Tudo na terra Terra, terra Eu quero que aqui vira graminha também Quero tudo na graminha agora Eu perfeccionismo atingi outro nível agora De perfeccionismo Quero tudo na grama Aquilo que já tá na grama Eu já vou jogar água Igual aqui, ó Tá tudo na grama Joga uma água aqui Nossa Tem que fazer uma fontezinha aqui Que tá bem Tá longe pra trabalhar Deixa eu pegar aqui água Muito difícil nivelar Difícil Construir as coisas no Minecraft Não é rápido não, tá É muito trabalho envolvido Agora eu só não tô entendendo Por que que os villagers Não vão dormir Porque tá longe Pego aqui a água Jogo aqui Aqui já tá tudo na graminha Joga aqui Aqui também Joga aqui Calma aí Aqui tá tudo na graminha Esse aqui Uai, onde que foi que eu joguei água? Aqui tá tudo na grama? Tá Jogar dos dois lados Aqui também Aqui também Ai que lindo Tudo na grama Adoro Tem que fazer assim Olha, tudo com chapéuzinho de fazendeiro Mas eu gostaria que vocês entrassem No hotel de novo, gente Vocês não podem ficar dormindo aqui fora Quando escurecer Vocês tem tudo que entrar no hotel Só que vocês não querem dormir na cama alta No quarto alto Vamos lá Galera, lembrando também que nossos vídeos São continuação Tá Tudo continuação Nossos vídeos Aqui tem que Tem que virar a grama primeiro Pra eu jogar Eu quero primeiro ver a graminha aqui Olha que perfeccionista que eu sou Aqui ó Aqui já tá na graminha Só vou jogar água Onde tiver 100% na graminha Agora mais um ponto de perfeccionismo Que eu adquiri Calma que eu vou plantar coisas Pra vocês trabalharem aqui Galerinha Precisa ficar chateado comigo não Vamos Vamos ter coisas Pra vocês trabalharem Tá Só tô colocando primeiro a água Porque se eu jogar aqui no seco Vai ter que ficar Arando Opa, deu uma travadinha Legal aí agora Aqui já tá Ó, já ficou tudo verdinho Aqui também Opa, aqui ainda não Até isso Até isso Sim, até isso Ó Aqui Tudo verdinho Maravilhoso Esse daqui Vai gente Vamos ficar verde aqui também Preciso de vocês verdinhos Opa Claro que não tá certa Essa correnteza ainda Tá gente Isso aqui eu tenho que Tirar toda essa correnteza Aqui das calhas Mas Já que já dá pra plantar assim Eu já vou plantar Depois a gente tira as correntezas Só pra gente já adiantar os processos Né Tem que Tem que Inclusive Consertar as correntezas Lá do outro lado Aqui tem que Colocar Tem que tirar isso daqui Colocar terra aqui também Aqui Tudo verdinho Deixa eu ver aqui Como que tá Ó Aqui ó Não tinha deixado Não tinha esperado Ficar tudo verde Tem que esperar Adalto Aqui já compensa Pegar água Desse lado aqui Ó Aqui tava tudo verde já Aqui também Ó Aqui agora Colocar Verdinho Colocar água ali Aqui Pronto Pronto Ah não Aqui tá errado Ó Aqui tava certo Aqui tá certo Aqui tem que esperar Aqui tem que esperar Aqui Também tem que Opa Foi eu tirar que já corrigiu Então aqui tá certo Aqui tem que esperar Aqui Também tem que esperar Vamos gente Tô gente Tô gente aproveitando aqui Esse momento Perfeccionista meu Pra deixar Tudo No verdinho O chão Ó Aqui tá faltando Só aqui Aqui tá faltando Também só aqui Aqui tá faltando Nossa Aqui tá Aqui tá faltando Tudo aqui Desse lado Meu Deus Como que eu pude Deixar chegar Nesse estágio E eu ainda Enchi essa daqui Todinha Acabar com essas Correntes aqui Não tô conseguindo Tirar não Dali Aí ó Acabei com a corrente Uai gente Não acredito Que aqui tá Negócio Passa pra cá Ai gente Eu já tinha Por que que aqui Não tá tudo Ela vai mudando Ou eu que Ou eu que não reparei Calma aí Ela vai mudando Deixa eu ver aqui ó Aqui tá tudo verde Não Ah ela vai mudando Ó Aqui eu tenho certeza Que tava tudo verde Agora não tá mais Ah então Vou ter que abrir mão Desse meu perfeccionismo aqui Da cor da água Poxa gente Eu não queria Essa parte mais escura Aqui Ah Adalto Mas ninguém vê Eu vejo Ah mas se você Tampar Nem você vê Mas eu vou saber E aí como que eu vou dormir A noite Ó tá vendo Aqui Quase tudo verde Só que depois Vai Poxa Tem problema não Sou muito superior Aquele né Primeiro acha ruim Depois fala Tem problema não Sou superior a isso Ó aqui tá tudo verdinho Mas aí Daqui a pouco Vai deixar de ficar Vamos lá Vamos pular Vamos lá na Deixa eu começar Por aqui Porque essa daqui Tá toda Com fome Gente Vamos começar A plantar aqui Deixa eu plantar Aqui essas Sementes aqui De beterrabas Mesmo Quero começar Por aqui Porque aqui ó Tá tudo nessa Nesse chão Feio aqui Ah deixa eu arar Tudo primeiro Até perder Essas Paradinhas Aqui Enxadas Eu sei Que eu fiz Que eu arei Um negocinho A mais ali Mas é só Dar um pulo Ali em cima Que eu já Resolvo isso Opa Vou aqui ó Aí Aí Opa Tá escurecendo Perdi Vamos com a outra Aí Calma gente Que eu já vou Dormir Nossa senhora Que brilho Aqui Pronto Aqui ó Poderia também Fazer isso daqui ó Pra evitar Monstros Se eu deixei Alguma banguela Vocês me avisam Acho que eu não deixei Banguela nenhuma Não Ó Os villagers Subiram Vamos entrar aqui Gente Vamos dormir lá em cima Todo mundo Por favor Vamos dormir lá em cima Galera Tem cama aqui Pra todo mundo Cara Ó Tem uns aí Perdido Tem Proteção aqui ó Tem vários Golems Pra proteger Todos nós Dos inimigos E da força do mal Sabe Não faz sentido Vocês ficarem Aqui Dormirem lá embaixo Ou quer dizer Não dormirem né Sendo que tem aqui Os O hotel Mó confortável No concreto Gente Tive que Buscar areia Cascalho Corante Tudo pra fazer Pra fazer Os concreto Tudo aqui Uai Calma aí Ah tá Pensei que não tava Aí plantei As sementes ali Vamos plantar Nossa Tem muita batata Só tem uma cenoura Vamos plantar Eles vão Ai 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 Caramba Caramba Gente Acabei de plantar O Kuiper Explodiu Que susto Caramba Gente Foi por muito pouco Que eu não morri agora Comer essa cenoura Meu Deus Eu tava tão distraído Calma aí Não pode ter outro Por aqui não Nossa gente O Kuiper Ele não faz barulho Nenhum né Nossa senhora Cagou tudo aqui Caramba Ele veio do meu ladinho Explodiu tudo Meu Deus Meu Deus Caramba Gente Eu me assustei mesmo E outra Ele me jogou longe A explosão dele Me jogou longe Ai Cadê Eu tenho ainda Enxada Tenho Vamos plantar A batata Aqui Aqui Isso Caramba Gente Eu tomei um susto Real Eu acho que Eu assustei vocês Também né Me desculpa Aí ó Agora Os villagers Vão poder trabalhar Olha quanta Camposteira Quanta plantação Temos aqui Jesus Que susto Que susto Que eu tomei Vamos lá Vamos lá Isso aí Deixa eu comer Uma batatinha Mais uma Ai que lindo Produtivo esse vídeo Mesmo Mesmo levando Uma explosão Na cara De um Quipper Tá bem Produtivo o vídeo No sentido Aqui ó Bastante Bastante plantação Aqui ó Bastante Olha lá Agora os villagers Vão começar a trabalhar E vários fazendeiros Teremos Eu vou tirar Gente Isso aqui tudo vai sair Esse morro Aqui em volta Isso aqui vai tudo Vai tudo embora Vamos plantar Semente de trigo Que temos aqui Semente de beterraba Também Vai Ah Pensei que eu tinha plantado Todas as sementes de beterraba Mas é porque Explodiu lá Aí as sementes Voltaram pro inventário Na explosão Cadê? Batata Beterraba Não tem como plantar A própria beterraba Só comer Vamos plantar aqui As regras Essas batatas Aqui Pronto Ali Deixa eu colher Essas cenouras Aqui Nós temos Bastantes Eu vou replantar Tem trigo Aqui Vamos plantar Esses trigos Batata Só 20 Tem um monte De batata Solta aqui Vamos pegá-las Isso Tem que arar Aqui tem que arar Cadê o negócio que ara? Isso aqui Acho que tem uma Que quase morrendo Tá vendo? Tem que usar Eu fico com um monte De coisinha no inventário Porque eu não dou fim Nelas Eu tenho que usar Sempre a mesma Se não Fico com um monte De ferramenta Podre Aqui Olha uma banguela Aqui Não pode não Ter banguelas Já vai acabar Já vai acabar Com essa inchada Aí vai liberar Mais um espacinho No inventário Pronto Cenoura Vamos plantar Gente eu não estou Criando regra Nenhuma Estou plantando Tudo aleatório Mesmo Porque os villagers Eles mudam tudo Não adianta eu criar A regra aqui Que eles vão modificar Tudo A minha regra Mesmo De cenoura No lugar da cenoura De não sei o que Batata No lugar da batata Esse meu perfeccionismo Eu vou Continuar fazendo Lá atrás Na minha plantação Que é a parte De trás do hotel Lá não tem Camposteira Porque a gente Quer que eles Trabalhem aqui Apenas Então tipo assim O local de trabalho Deles Não pode ser Muito longe Das camas Senão eles Não trabalham Ou senão eles Não dormem Um dos dois Apenas Eu consigo plantar Uma batata venenosa Não Quero comer Não também Quero comer Essa beterraba Aqui Não sustenta Nada Vamos dar Uma coxinha De frangos Beterraba Ó Tá tomando banho O villager Ele tá tomando Um banho Você tá preso Aqui não Né meu amigo Sai daqui Quer Tirar uma batata Venenosa Pega Enzo Uma beterraba Você quer Você tá preso Ah não Gente Fala sério Que eles são Sonsos assim Você consegue Sair daqui Vai Eu vou deixar ele aí Vamos ver se ele sai Gente Impossível Que ele não vai sair daí Eu vou ter que jogar Uma água nele Pra ele Colocar uma aguinha Aqui ó Ai Não acredito nisso Olha que ponto Chegamos Vamos lá Pega Ai Pulei Onde não devia Pular Coloca aqui Tem que plantar A batatinha Ali Ali ficou só uma parte Sem plantar Vou lá atrás Pegar minhas cenouras Ah vou pegar aqui embaixo Isso aqui tudo vai embora Porém Deixa eu pegar essas tochas Aqui Porque eu preciso De tochas Isso aí Agora Olha Ai Fiz um buracão Aqui Isso aqui Vai tudo embora Porque não vai ser Mais plantação Maravilhoso Pega as tochas Pronto Acho que não ficou Nada pra trás Aqui não Não ficou uma batatinha Aqui pra trás Apenas Não tô nem conseguindo Pegar Nossa Tanta coisa Aqui no inventário Deixa aquele negócio Ali Não preciso Daquilo Minha Terraba Isso aí Agora sim A gente vai conseguir Nossa Quanta batata Que eu tenho aqui Jesus Caramba Grande aqui Nossa plantação Ficou Agora vocês podem Trabalhar com força Aí destruir Toda a plantação Lá embaixo De propósito Mesmo Acho que aqui Agora já tá Tudo completinho Já Aí agora Vocês que trabalhem Aqui E bem que vocês Poderiam subir lá Vou jogar Umas batatas Aqui pro ar Sei que vocês gostam Aí É isso que eu queria Fazer Jogar assim Ostentar Ó Aí Vamos pegar As batatas Aqui Gente Joguei batata Pra vocês Isso Aí todo mundo Dormindinho De noite Lá na 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 cama Que aí Vocês se reproduzem Ó Vocês aqui Vocês podiam entrar Gente Minha plantação Tá grande A plantação Tá ficando top No próximo vídeo A gente vai continuar Melhorando Que sempre Pegaram todas as batatas Aqui Isso aí Gente Pega tudo Mais que certo Só que vocês tem que subir Gente Tá na hora De dormir Aí Ó Esse aqui Tá certo Ó Ó Mais um aqui Cadê Ó Vamos dormir Cadê Onde que você vai dormir Vai Vamos dormir Ó Aqui tem Ó Tem um monte de lugar Aqui Aí Pode dormir Aí Não entendo Ó Aqui tem Um lugarzinho Ali Deixa eu ver Aqui Aqui ó Tá Desocupado Primeiro quarto Desocupado Desocupado Aqui também Pô gente Tanto trabalho Aqui no meu hotel De concreto Ó Desocupado Cama colorida Desocupado Esse aqui é o meu Esse aqui tem que estar Desocupado mesmo No próximo vídeo Então a gente continua Gente Nossa saga Beleza Um beijo Até o próximo vídeo Se inscreva E tchau Tchau